Fala curitibanos, bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast, eu sou o Daniel e hoje comigo tá Paula Mendes Campos, empresária e fundadora da Pink, eu já vou saber direitinho o que é essa Pink, obrigadão por ter vindo. Oi, tudo bem? Obrigada a você. Vem cá, me conta o que que essa Pink faz. É marca de roupa? Não. É o seu cabelo? Primeiro que Pink é com C, vale a pena dizer, deixar claro isso. E na verdade as pessoas acham que é um nome muito criativo, mas não é. Significa propriedade intelectual Nunes e Campos. Nunes que é do meu sócio e Campos que é meu. Nós somos uma empresa de registro de marca e a gente foi fundado em 2018 com a intenção de proteger a criatividade da galera. Eu vim de um caminho que eu fiz faculdade de Direito e não era minha galera, eu não gostava, falava que eu não queria fazer isso na minha vida. E por que fez Direito? Impressão familiar? Não, não, pior que não. Eu gostava, eu ia bem, não me demandava muito, tipo, né? E eu meio que fui levando, sabe? Que é uma coisa. Minha mãe falava, vai levando, vai. E aí durante a faculdade eu fiz várias coisas, abri várias empresas. E eu queria fazer qualquer coisa que não fosse, que não envolvesse o Direito, né? E aí eu tive uma agência de publicidade, fui sócia de uma agência de publicidade. Tá, mas peraí, peraí, você tá indo muito rápido. Ai, desculpa. Calma, vamos por partes. Eu trabalhava na agência, eu tinha essa agência. Tá, mas você chegou assim, se informou ou depois foi pra publicidade? Não. Durante a faculdade, isso. Eu não queria trabalhar com Direito, eu estagiei na Lava Jato. Que delícia, você pegou trauma. É, e aí depois que eu estagiei na Lava Jato, eu falei, cara, não quero trabalhar com isso, tô, tipo, o que eu vou fazer da minha vida? E aí umas amigas minhas na época abriram uma agência de publicidade, elas tinham uma agência. E eu falei, eu quero trabalhar com vocês. E aí foi muito louco, porque eu vi uma galera que trabalhava feliz, trabalhava de tênis, né? Existia um mundo agradável. E aí eu comecei a vender, eu comecei a trabalhar como comercial dentro da agência. Passou um tempo, eu virei sócia da agência. E aí, depois de um tempo, a agência acabou fechando, que uma das sócias quis vender e tal, enfim. E aí eu descobri, meio no final da faculdade, essa história de propriedade intelectual, que era uma união do direito e da comunicação. Eu tinha esse background de comunicação, porque era a minha galera. Eu andava só com o pessoal de design, publicidade, arquitetura, enfim. E aí essa galera não sabia muito o que fazer pra se proteger, o que podia, o que não podia, o que era processo criativo, o que era plágio, o que era inspiração. E aí a gente fundou em 2018 a Pink, que é uma empresa, a gente não é um escritório, a gente é uma empresa de propriedade intelectual, que faz hoje registro de marca e trabalha principalmente com registro de marca. A gente faz algumas outras coisas, registro de sorteio... Se você tá querendo roubar o nome do Curitiba Podcast, chegou tarde, ela já tá resolvendo isso, em dois dias acabou. Perdeu a chance de me sacanear. Exato. Voltando. Voltando. Então, a gente abriu meio nessa intenção e quando a gente tava meio que montando o projeto, o modelo de negócio, cara, tudo que tinha de registro de marca no mercado era muito velho, assim, visualmente velho, muito burocrático, feio visualmente, eles não tinham um... ninguém se preocupava muito, né, com design, com essa pegada. Imagino que nesse... É, era uma coisa extremamente burocrática, difícil, que ninguém, a galera de design e comunicação não se sentia confortável, né, com esse mercado. E aí, a gente meio que entrou no mercado pra democratizar a parada, tanto que a gente é pink pelo nome, mas a nossa comunicação é toda rosa e laranja. E a gente começou a usar meme na comunicação, falar palavrão, no Instagram, e a gente sempre foi muito digital. E aí, a gente começou a criar conteúdo sobre propriedade intelectual, o que é plágio, o que é, qual a importância do registro de marca, o que fazer, como fazer, enfim. E, enfim, e acho que foi essa a nossa diferença, assim. A gente fez um negócio que aproximou a galera de comunicação, a galera de criação, né? Tanto que a gente fala... Já pegou a galera do YouTube pra fazer registro? Já, já, já. Já, artista, né, pra fazer nome artístico, registro de nome artístico, que é muito importante. Se você está vendo, faça, mesmo que seja o seu nome. Não sabia que tinha nome artístico, tinha que registrar. Tem. A partir do momento que você usa um nome como marca, você tem que registrar. Ah, tipo Leandro e Leonardo, que não é o nome... Entendi. Você tem que registrar. Porque você usa o seu nome pra monetizar alguma coisa. Tá, mas vamos pro meu lado estúpido. Leandro e Leonardo, vamos dar esse exemplo que eu citei. Leandro e Leonardo é um nome que tem um monte de gente que tem. Sim. Vamos supor que o cara teve dois filhos e por homenagem deu Leandro e Leonardo pros filhos e os filhos, por algum acaso, eram cantor sertanejo. E é o nome deles de registro, de nascimento. E eles quiserem fazer uma dupla Leandro e Leonardo, tecnicamente eles podem ou não podem? Não podem. Não podem, porque você tem que ter o... Porque, na verdade, o que considera-se é uma marca, tem um registro no NPI, que é o Instituto Nacional de Propiedade Industrial, e aí, na verdade, o registro, ele existe pra que não haja concorrência desleal no mercado. Imagina se todo mundo pudesse criar um podcast chamado Podcast Curitiba, independente de domínio, independente de YouTube, independente de qualquer coisa. Mas você tem um posicionamento, você já tem uma logo, você já tem uma audiência, você já tem um posicionamento de marca. Então, o registro de marca, ele existe justamente por isso. Pra que você tenha propriedade do seu nome dentro do seu segmento e pra que você consiga proteger contra terceiros, enfim. Entendi. Tá. A gente tava conversando antes aqui nos baixos, porque a gente bateu um papo grande aqui. Você falou que teve... Você já teve várias outras empresas também. Sim. Você vendeu, você é meio empresária de sucesso, assim, tipo... Não, já não... Shark Tank? Não. Não, compra e vende o Marcos Lemones, a sócia. Não muito. Não foi sempre assim, não, mas... A Pink é... É, eu já tive algumas coisas. Quando eu tinha 15 anos, eu pedi um quiosque no shopping pro meu pai, de presente, mas ele não me deu, né, óbvio. Porque, né, era muito caro, óbvio. Ah, presente, eu pedi um posto de gasolina, minha mãe fez o seguinte comigo, eu pedi um posto de gasolina, minha mãe falou assim pra mim, você vai fazer a faculdade, eu falei, mãe, não vou fazer faculdade porque eu vou virar empregado. Faz o seguinte, de vez, eu fiz a conta, faculdade custa X, eu falei, em 5 anos dá pra você me comprar um posto de gasolina. Viu? Empreendedor. Empreendedor. Total. Eu fui empregado uma vez na vida. Uma vez. E assim, eu era... E não tinha... Praticamente não tinha chefe que quando eu era diretor de TV. Sim. Aí eu tive o registro de diretor de TV na carteira. Mas eu não consigo trabalhar pros outros. É. Eu tenho um problema com isso. É, é... Eu acho que é meio espírito, assim. E não é pra todo mundo, assim. Você é assim também? Sou, total. Total. Trabalhei algumas vezes pra outras pessoas, como PJ, né? Eu prestava serviço, mas querendo ou não. Ah, tá, tá. Sim. Era um trabalho... É o cliente, né? É. E... Ah, é difícil, né? Quando você tem uma conduta muito tua e, sei lá, você quer fazer as coisas, tem essa proatividade e, enfim, é difícil. Mas eu tive marca de camiseta, tive essa agência de publicidade que eu era sócia, tive uma consultoria de imagem. Consultoria de imagem? Aham. Ah, bom. Vai me ajudar. Por isso que você tava com os hates, ela também retiou aqui, falou que eu não combino de preto no fundo preto. Você fica camuflado. Eu fui camuflado, mas aí que tá, eu expliquei pra ela, pra eu ficar magro. Ninguém vê a pan... Porque você vê, os últimos que veio aqui, todo mundo, veio o cara aqui que é três vezes o meu tamanho aqui, ficou me humilhando, você viu, do jato, do barro? Não vi, não vi. O cara fisiculturista. É. Pô, o cara ainda mais velho que eu, parece mais novo e o cara é sarado. Pô, eu fiquei aqui com a pancinha, não dá. Ah, tinha que esconder aqui no preto. É grande, hein? É grande. E aí, como é que seguiu daí pra frente? Aí eu tive também uma esmalteria aqui em Curitiba, no centro, que foi, assim, caos, confusão e gritaria. Era muita gente. Sério? Muita gente, era quase 40 pessoas, 40 mulheres trabalhando o dia todo, enfim, era uma confusão. E aí, depois que eu saí da faculdade, eu falei, cara, não, agora eu vou empreender de novo, mas eu vou fazer as coisas certas e com calma e pensando de maneira estratégica. E aí, eu fui organizando o plano de negócio da Pink, e aí meu sócio entrou e a gente começou esse projeto. E agora temos uma outra empresa, um outro braço da Pink, que é o PinkDocs. O que é isso? Vamos descobrir. O PinkDocs é um software online que ele cria uma prova de autoria pra qualquer documento ou arquivo. Resumindo a ópera, diferente do registro de marca, por exemplo, você precisa ter o certificado de registro de marca do NPI, que é o Instituto Nacional de Deputada Industrial, o direito autoral é diferente. O direito autoral, ele começa, você começa a ter direito de autor sobre qualquer criação sua a partir do momento que você cria, você materializa a sua ideia. Então, quando você precisa questionar essa autoria, por exemplo, você criou um roteiro pra um filme que você vai gravar, esse roteiro é uma materialização de uma ideia sua, certo? A partir do momento que você cria esse roteiro, você já tem direito de autor sobre ele. Mas você, dependendo da situação, dependendo do caso, você vai ter que reivindicar esse teu direito de autor ou vai ser questionado esse teu direito de autor. Por exemplo, alguém fala, não, não foi você que criou isso, fui eu. E aí você vai ter que provar que foi você. E dentro do direito autoral, a gente tem um princípio básico que chama prova de anterioridade, que é você provar que você fez antes. E aí o PinkDocs, ele faz isso, ele cria uma prova criptografada de anterioridade, que é um certificado que diz naquele dia, naquele momento, naquele segundo, que você protocolou aquele determinado documento. Entendi. Então, a gente pegou muito a base de alguns softwares gringos, que já tem lá fora e que bombam, e a gente criou o nosso, brasileiro, que cria essa prova de autoria de qualquer documento ou arquivo, inclusive vídeo. Caramba, e você e esse teu sócio, da Pink, é um produto da Pink? É, chama PinkDocs. Tá. Mas você tem uma equipe de programador? Temos, aham. Você tem custado uma grana esse aplicativo. Foi um FII, foram dois anos e meio de projeto, de construção. Mas é muito legal, assim, acesse. É, sim. PinkDocs.com.br. E assim, cada certificado custa R$16,97. Então é muito barato. Você vai lá e paga direto no aplicativo. Você faz na hora, você mesmo consegue fazer. Você coloca lá o arquivo, né? Upa o arquivo. Coloca o teu autor, o titular, que às vezes, né? Você tá criando alguma coisa pra outra pessoa. Tá. E aí o certificado já sai, já vai pro teu e-mail na hora. Sensacional. É bem legal. Vem cá, quero saber se a gente vai falar do projeto novo seu. Projeto novo secreto. É secreto ainda? Secreto, mas podemos falar algumas coisas. Então vamos lá. Então eu não vou perguntar. Fale você. Ah, meu Deus. Fale você. Não, se eu perguntar, vai que eu pergunto e estrego. Não sei o que você quer guardar de segredo. É, nem eu sei muito bem. Não, eu acho que o projeto novo é... Na verdade, tudo começou quando eu vi que a gente tem muito poucos espaços de fala de mulheres empreendedoras que estão num caminho... Estão em ascensão, né? Mas estão no caminho. Estão só começando, né? Então eu acho que essa coisa que eu sempre tive de empreender, essa vontade que eu tive, não tenho família empreendedora, não tenho mãe empreendedora, não tenho pai empreendedor, porque às vezes as pessoas acham, né? Ah, é uma veia de comércio. Não, eu sou igual de meu pai e minha mãe e também não são. Não, eu... E nunca tive, mas eu nunca me vi fazendo outra coisa, assim. Eu sempre fui vendedora, em primeiro lugar. É isso que eu falo, eu vejo muita coisa de venda no teu Instagram. Você fala muito de venda. É um assunto que eu gosto muito, inclusive. É. Não, eu acho que a venda é um pré-requisito pra vida, assim. Eu acho que quem sabe vender... Não fica na roubada nunca. Não. Não passa fome. Não passa fome. Até tem uma frase que diz que o homem que não consegue... O homem que não consegue manter a sua subsistência é um homem perdido. Justamente por conta disso. Não sei quem... Não me lembro agora quem é o autor, mas a gente coloca aqui depois. Eu uso o aplicativo dela e registro isso de uma vez. E... Então é mais ou menos isso, assim. Eu acho que a venda, ela é muito pouco falada, né? A gente tem uma... Brasileiro tem essa coisa, né? Essa síndrome do vira-lata. Fala que é uma coisa de, tipo... É vergonha de falar o preço. É vergonha de vender. É vergonha de dizer eu sou bom em alguma coisa. Eu sou bom, meu preço é tanto, e é isso. Se você não quiser... É, eu sou sim. Eu sou sim. Então eu acho que a gente tem que falar sobre isso. E eu vejo muito que... Falando do empreendedorismo feminino, especificamente, né? Que é mais o mercado que a gente fala, e mais... O maior contato que eu tenho, né? Hoje, é... Eu acho que essa geração nova vem muito forte, no sentido que a galera tá vendo que existe um mercado muito grande. Eu acho que a rede social trouxe isso pra gente, né? Esse espaço de que qualquer um pode virar. É, qualquer um pode virar. Né? Você pode ficar bom, você pode ser bom, e aí, claro, que depende também como você quer virar, né? Pensamento a longo prazo, né? Mas... É... Eu acho que isso veio muito forte. Mas eu sentia falta de espaços que contassem histórias reais, de mulheres reais. Uhum. E que... É... Que a gente deixasse claro que é muita rolação, sabe? Não é um negócio da noite pro dia. Que também é o que as redes sociais mostram muito, acham que é da noite pro dia. Total. E que esse empreendedorismo de palco... O brasileiro não consegue, na cabeça, pensar em investimento e construção. Ninguém faz isso. Não, não. E ninguém tem um pensamento preventivo também. Né? Tipo, ah, eu vou organizar antes, eu vou pensar antes o que eu quero. Mas quando você começa a operar, tudo muda, né? Eu falo que a gente aprende jogando. Foi o que eu te falei aqui. Muita coisinha aqui. Áudio foi ruim, foi. Mas foi no meio do jogo. Não adianta. Se eu ficasse 15 dias testando aqui, eu não ia fazer nunca. Eu desistia. Então eu tive que começar. Não, total. E aí, eu acho que esse empreendedorismo feminino, eu acho que é muito legal a gente falar sobre empreendedorismo feminino, mas eu acho que até hoje existe uma coisa muito de pau. Sabe? Tá, mas e aí? O que a galera fez pra chegar lá? Sabe? Isso ninguém fala. O que a galera tá andando de Porsche agora? Mas e aí? E quais foram os perrengues? Eu acho que é o perrengue educa, né? É no perrengue que a gente aprende. E eu sentia muita falta desses espaços, assim. Então esse projeto novo, ele veio nessa ideia de trazer essas discussões e de deixar muito claro pra galera que é muito massa, que empreender é muito bom, é uma liberdade, mas não é tão simples. Tinha que nem estar no Instagram ali, meia dúzia de fotos com o Porsche atrás. Total. Tem um caminho, é difícil, você toma porrada, você é humilhado por amigo, você às vezes não tem grana pra sair com os amigos, porque tá empreendendo. E ninguém acredita em você, falam que você é louco. Por muitos anos, meu primeiro casamento morreu por causa disso. Ela era super da segurança, eu queria, não, eu não vou, não vou, mal emprego e ficar ganhando. Não, e uma coisa que eu também demorei pra entender é que não é pra todo mundo. E tá tudo bem. Não é, não, não. E tá tudo bem, ainda bem. É, também tem essa coisa que, não, você tem que empreender pra ser alguém, não. Tem gente que se adequa bem pra trabalhar pros outros. Ele prefere, tá tudo bem. Tem que ter, se todo mundo fosse empresário, como é que ia funcionar, né? Exato. Tem, tem, tem quem emprega e tem quem vai ser empregado. Exatamente, tem perfil. Total. Tem perfil. E até o próprio empresário tem que saber a equipe dele, quem é o perfil de gestor e o perfil ali mais de executor. Eu faço isso muito aqui, a equipe da produtora. Sim. Eu já tive, a minha equipe aqui me conhece, sabe que eu trabalho, não sei o que. Só que eu tive que colocar numa posição de liderança, eu não tinha esse profissional. Eu tenho muitos bons executores. Eu não tinha quem pudesse tratar com o meu cliente. Não. Então, eu tive que contratar de fora uma época pra poder fazer isso por mim, pra me tirar. É difícil. É difícil. É difícil. E você como líder, né? É difícil também isso. Delegar é difícil. Eu acho que a coisa mais difícil do empreender é a gestão de pessoas. Eu delego super bem. Eu não sou apegado. Eu não sou centralizador. Eu achava, até mês passado, que aí a minha equipe disse que eu sou péssima de delegar e eu comecei a fazer uma auto-reflexão. Você é? E eu descobri que eu sou muito, eu sou ruim de delegar, assim. Difícil. Eu sou muito crítica, então, eu às vezes, o tempo que eu levo, porque tem uma coisa que eu ouvi uma vez que é muito importante e é relevante, assim. Que, às vezes, você pode ser um bom líder, mas, às vezes, você pode ser um péssimo gestor. Porque o gestor, o que ele faz? Ele delega, ele explica como deve ser feito, volta errado, ele vai explicar de novo, ele vai avaliar, ele vai analisar. Eu não tenho esse tempo. Eu não tenho paciência, entendeu? De fazer esse, de delegar, de organizar, de... E, assim, eu entendi que isso era um problema meu, assim, porque eu não tinha tempo, porque eu não tenho paciência, porque, enfim. Então, eu sou uma boa líder, mas eu sou uma péssima gestora de... Nesse sentido, assim. E tá tudo bem. De organizar, sim. E tá tudo bem. Então, agora, a gente tá colocando um gestor justamente por isso, assim, pra poder fazer essa parte que a gente não consegue. O meu fraco sempre foi burocrático. Sempre foi burocrático. Nunca me ferrei por causa disso, mas sempre foi um negócio que eu não consigo, eu não tenho nem paciência. Também, também tem advogada, tem quem cuide também. Eu não fico me quebrando, não. É. Mas eu prefiro cortar o caminho. Sim. Porque... É, uma coisa que eu digo sempre pra todo mundo que eu falo é a maravilha do capitalismo é você fazer dinheiro fazendo o que você sabe fazer pra pagar as pessoas o que elas sabem fazer. É. Então, é isso. Também tem uma coisa do empreendedor no começo, né? Da gente, tipo, a gente faz tudo. É. Tudo. Porque a gente não tem grana pra delegar, né? E aí, depois que você vai pegando uma maturidade de negócio e tal, você fala, não, agora dá. E eu acho que a gente demorou muito, assim, dentro da PIN que eu falo isso, que sempre falo isso pro time, que a gente demorou muito pra delegar. Mas eu acho importante também você passar por todas as etapas da empresa pra você poder delegar. É, tudo que você tá vendo aqui, olha aqui, ó, faz assim, ó. Tudo, você estrutura tudo, você pensa que eu... Foi eu que fiz. É. No meu braço. Braço. Eu falo. Essa mesa foi eu que fiz. Você que fez? Como assim? Foi eu que fiz. Gostei. Foi eu que fiz. Só que ainda falta o acabamento ali. Só que eu tô preguiça de fazer. Foi eu que fiz. Mandei cortar, fiz as medidas, mandei cortar na Rúdegon, cortou no dia... Porque assim, você vai numa loja 30 dias pra chegar uma mesa. Fui na Rúdegon, mandei cortar de um dia pro outro. Fui buscar. O Degon tá patrocinando? Não. O podcast? Ó, se quiserem... Se quiserem seria uma boa. Mandem mensagem. Gostei, já dá. E aí eu peguei, mandei cortar de um dia pro outro, peguei, vim aqui com a parafusadeira e montei. É isso. Que é foda, cara. Sou machoão da porra. Macho alfa. Se quiserem, ó. Direct. Uma namorada. Meninas. 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 Rodegon, meninas. Tamo aí, ó. Ó, Rodrigo Wilbert. É Daniel agora. Bom, me perdi. Fui fazer piada. Onde é que a gente tava? Sobre, eu acho que... Delegar? Delegar. De fazer todo... Não, passar por todos os processos da empresa. É, porque daí é bom isso, né? Você passar por tudo pra você saber, falar pra galera. E você dizer isso pro teu time, assim, eu já fiz o que vocês fazem. Então, vai por esse caminho que eu acho que vai ser melhor. Ou, não façam assim e tal. Isso também dá uma segurança. Eu acho que isso é muito legal também. Eu posso te dar um exemplo. Quando eu comecei nessa carreira de cinema, televisão, publicidade, filme, vídeo, filme, vídeo, eu tinha alguns privilégios. Porque eu tinha... Uma tia minha era dona de uma produtora gigante. Na verdade, eu entrei porque eu fui obrigado, mas aí é uma história muito longa, eu vou resumir rapidão. E aí, um dos caras... Bom, você começa... Ah, quero ser diretor. Logo no começo. Aí, um cara falou, você quer ser diretor bom ou você quer ser diretor medíocre? Um assistente de direção me falou isso. Eu falei, cara, eu quero ser bom. Então, vai lá embaixo, começa a produção, aprende tudo, todos os setores. Porque você vai ser diretor que só tem o título e não sabe nada. Que é muito comum na TV, na publicidade, no cinema. O mais comum... 90% dos diretores nacionais não sabem nada tecnicamente, só tem o título que atravessou. Sim. E aí, ele não sabe. Aí, ele fica pagando... Passando vergonha na frente da equipe. Então, eu aprendi todos os setores dessa área. Então, quando o cara fala assim, isso é muito comum. Ah, não dá pra fazer. Eu falo, dá. Eu sei que dá. Quer que eu faça aí pra você? É. Aí, eu quebrava a galera da... Então, isso me deu um know-how e um controle sobre os meus projetos de audiovisual muito grande por eu estar... Mesmo sendo contratado pra freelancer, né? Sim. Diretor freelancer e filme publicitário. Então, eu tinha o controle total. É muito parecido na questão da empresa, né? Total. É, você ter controle sobre a operação, né? É que se acontecer alguma coisa, você resolve. Porque no fim das contas, quem vai resolver e aonde dói, né? É na gestão. Então, é importante que você saiba os processos, que você esteja ali junto, enfim. O que você é mais apaixonada por empreendedorismo ou por vendas? Nossa. Ah, empreendedorismo, eu acho. Mas eu acho que a venda é um meio. Ela não é um fim. Não, sim, sim, sim. É porque tem gente que gosta muito da venda. Eu gosto muito de vender, por exemplo. É, eu também. Eu gosto muito mais de vender. Olha que idiota. Eu prefiro muito mais pegar o telefone e fazer prospecção fria. É que para a produtora não funciona, mas se fosse um outro negócio. Eu acho muito mais divertido. Já fiz para amigo fazer prospecção fria do que, por exemplo, hoje estar produzindo um vídeo atrás das câmeras, entendeu? Ou coordenando um projeto a longo prazo. Eu me divirto fazendo isso. É, é legal. É vender você todo dia e atrás de um emprego, né? Como se você não tivesse emprego, você tivesse que buscar o emprego todo dia. Então, é essa incerteza, esse frio na barriga. É, exatamente. Eu vou atravessar essa secretária. Ela vai blindar, mas eu vou dar um jeito de atravessar ela, de passar o telefone para quem tem que passar. E por isso que eu digo, é muito perfil, né? É perfil de pessoa. Eu acho que o grande lance, eu acho que até dentro do empreendedorismo, porque nem todo empreendedor é vendedor por natureza ou tem habilidade. Porque vender é uma mistura de ciência e arte, né? Boa, boa. Ela é técnica, tem a parte técnica que tem que ser estudada, analisada, entendida. E tem a parte das suas skills habituais, que também é prática, né? Porque as pessoas têm essa mania, assim, ah, mas eu não sou vendedor nato, eu não tenho essa... essa habilidade, eu não nasci sabendo vender. Gente, se você não sabe nem se vender, você não vai conseguir vender nada, entendeu? Você vende todo dia, você se vende para o teu marido, você se vende namorado, você se vende para a tua família, você se vende para os teus amigos, você se vende sempre, em qualquer situação, né? Sim. Então a venda, ela é um pré-requisito da vida, assim, né? Então eu acho que é muito em... Sei lá, está todo dia intrínseco na vida das pessoas e as pessoas não percebem ou não dão tanta atenção para isso. Mas o empreendedorismo também é um negócio que me segura, assim, porque eu acho que é liberdade. Eu acho que isso não tem preço, assim. Você acredita que o empreendedorismo te dá liberdade? Total. Sério? Total. Posso ser o advogado do diabo? Pode. Eu acho exatamente o oposto. Você acha que você fica preso ao projeto? É, porque muito... E você sabe o que eu vou falar. Não é. Muita gente que vai empre... Você sabe que é comum, por isso que uma parte de empresa quebra aqui no Brasil. Sim. O cara retrabalha lá 15, 20 anos como empregado numa grande empresa, é mandado embora porque ficou velho e vai empreender e quebra. Sim. Entendeu? Mas vai empreender... Ou às vezes a pessoa trabalha um ano, dois, junto com uma grande empresa. Não, vou empreender. Vou abrir meu salão de cabeleireiro, vou abrir minha barbearia, vou empreender. Tá? E todos eles... Eu já ouvi isso pessoalmente. Eu ouvi várias vezes. Ah, eu vou empreender e vou ter muito mais liberdade. Vou poder viajar no fim de semana, não vou mais trabalhar no feriado, eu vou ter liberdade. E eu não... Enfim, nunca é isso. É, mas aí você tem que pensar... Eu não tenho liberdade, eu não tiro férias há três anos. Se eu fosse empregado, eu tirava férias. É. É, eu acho que depende do teu negócio, né? Depende do estilo de negócio que você propõe pra você. Hoje, por exemplo, com os negócios digitais, eu tenho a liberdade de trabalhar de qualquer lugar que eu quiser. Entende? Ah, você tá falando liberdade geográfica. Geográfica. Em primeiro lugar, geográfica. de ir e vir e de tempo também. Eu tô aqui gravando podcast com você, eu não tô cumprindo horário na empresa, entendeu? Eu sei que eu vou ter que trabalhar mais side pra poder suprir o que eu tinha que fazer. Tem isso. Mas, sei lá, eu acho que é um gostinho de fazer um negócio pelo que eu acredito, sabe? Aí é legal. É a cultura da empresa que a gente fundou, é o que a gente acredita. Eu sempre digo isso lá na empresa, assim. A gente fundou uma empresa pra gente se sentir bem aqui dentro. Que a gente não acreditava nos modelos de negócio que aqui existiam. E a gente criou a nossa pra gente ser diferente. Sim. Então, essa foi a ideia, assim. Então, eu acho que é uma liberdade pessoal de você poder escolher, mas a liberdade também é arriscada, né? Pode escolher errado, né? Mas eu prefiro esse frio na barriga, assim, do que... É muito bom esse frio na barriga. Muito bom, muito bom. Mas eu vou te falar, é o que você falou, acho que depende um pouco dos meus negócios que eu tive aqui, eu vou te falar de Curitiba pra desde que eu tô aqui em Curitiba. Todos tiveram grandes momentos, no começo foi muito correria, aqui quando eu tinha a Too Easy, quer dizer, a Too Easy não existe, mas é num outro formato. Mas a Too Easy eu tinha duas salas aqui, uma equipe gigantesca, que era uma empresa só pra fazer lançamento. Ah, legal. Entendeu? Era maluco o negócio. Eu não tinha vida, não. Eu não tinha vida. Ganhei dinheiro, ganhei dinheiro, só que teve um momento que eu não ganhei dinheiro e tava perdendo a vida igual. É. Você tava preso em contrato e... Isso que você falou é uma parada bem legal, assim, que eu demorei pra entender. Que eu era muito, por eu ser muito empreendedora e ter muito esse espírito de vamos, vamos, vamos lá, vamos aí, vamos fazer e tal, eu me colocava em muitos projetos ao mesmo tempo, que não me davam dinheiro, que eu gastava todo o meu tempo neles e que eu desistia, porque era muita coisa ao mesmo tempo, que eu não conseguia dar conta de tudo, eu não conseguia dar o meu melhor em tudo, por óbvio, né? Obviamente. E porque, meu, não dava, sei lá, o negócio não virava, era muita coisa, eu me colocava em muita coisa. Então, eu acho que a primeira coisa que me veio com a experiência de empreender é falar não, que é libertador também. Você falar não para o projeto e é muito difícil falar não quando você é uma pessoa empreendedora. Aí, agora você me deu o cheque, o que eu já me ferrei de não, por não falar não, hoje eu falo. É, e não é bom, não é libertador. É, mas ao mesmo tempo eu fico com aquela coisinha, ah, mas e se desse certo? Óbvio, que a gente tem esse espírito da aposta, né? E quando você tem esse espírito empreendedor, você atrai. Então, as pessoas veem, ah, vamos abrir, sei lá, um cachorro quente. Aí você fica tipo, porra, se eu tivesse um cachorro quente, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, tal. Isso, exatamente. A começa, eu ia criar uma comunicação e eu ia fazer isso, o slogan ia ser tal. Tipo, meu, é assim, é natural. Mas o não, ele te dá essa liberdade. Mas o não, ele vem quando você entende o que é inegociável pra você, né? O que, ah, pra mim é inegociável passar o meu final de semana com a minha família. Ponto. Se eu tiver que estar num negócio que eu precise abrir oito da manhã e fechar seis da tarde, não vai funcionar pra mim. Hoje eu posso dizer isso, não, graças a Deus. Antes eu não podia, né? É um processo também. mas é inegociável. Então, eu acho que é muito disso também. Mas uma coisa que eu sempre digo quando eu vou falar de negociação, falar de venda, de empreendedorismo no geral, é, entenda aonde você está investindo o teu tempo. Assim, veja o teu tempo como um ativo, sabe? O teu tempo vale muito dinheiro. Hoje a coisa mais valiosa que a gente tem é o tempo. Pra mim, conhecimento e tempo é o que mais vale. Total, total. Então... Teu preço está por isso. É, perceba onde você está colocando o teu tempo, sabe? Tipo, pô, aquilo vai rentabilizar pra você? Porque no final das contas o que importa é os boletos pagos. Exatamente. Não tem essa fresco. Tem que enrolar a grana. Tem que entrar dinheiro, sabe? Se não entrar dinheiro, beleza. Tem coisas que você faz por propósito. Tem coisas que você faz porque, sei lá, você vê lá na frente, posicionamento de marca. Aí show. Beleza, mas é um dinheiro. Mesmo que seja intangível, que não seja palpável, é um dinheiro. É um valor, né? Cria-se um valor. Sim. Mas, eu acho que entender essa gestão de tempo e aonde você vai colocar a tua energia, isso é, porra, fundamental. E no começo você não tem essa visão, né? Você não tem esse pensamento. E aí você vai topando tudo. Tudo, porque você acha que você é o Steve Jobs. E aí você trabalha que nem um louco. E nenhum está rendendo legal. E não ganha um puto. E aí você fica frustrado pra caramba. Então, eu acho que isso é, foi uma virada de chave, assim, pra mim, bem grande, como empreendedora, assim, entender onde eu queria investir o meu tempo e falar, não, eu vou fazer essa parada virar. Mesmo que fosse muito difícil dizer não pra muitas coisas. Pois é, isso aí, eu sou muito parceiro. Como é que estamos de tempo aí? 33? Nossa, a gente conversou de tudo, só foi 33 minutos? Então, bora seguir esse papo aí de empreendedorismo. A cara. Vem cá, você falando de empreendedorismo e eu acabei te interrompendo sobre o teu projeto. Continua lá. Tá, sobre o projeto novo. Projeto novo. Tá. Eu quero ver até onde você vai com essa história. Ah, meu Deus. Ninguém está entendendo porra nenhuma que está assistindo, né? Não, ninguém está entendendo. Você vai entender. Eu sei. o projeto novo é isso, é dar espaço para mulheres que tiveram algum destaque nas suas áreas ou não, né? Mulheres que eu sei que tem uma história massa de serem ouvidas. Só mulheres. Só mulheres. Pra que a gente possa se escutar, se inspirar e eu acho que falta isso um pouco, né? A gente hoje vê no mercado uma galera muito foda, uma galera inalcançável, assim, que já está falando de milhões, bilhões, que está comprando, vendendo empresa e, tipo, é isso. E o meio do caminho, sabe? E a galera que está no corre, que está ali no dia a dia, porque ninguém vê o corre, né? A gente só vê o glamour. Só vê a foto bonita do prato no restaurante de cara no Instagram. Não vê o quanto miojo você comeu para chegar ali. É. É legal essa tua visão empreendedora é muito real. Isso é muito legal, porque a gente conversando aqui até essas observações que você fez é muito do real. Sim. E isso é uma das coisas que eu mais fico irritado é que não essa galera que está inalcançável pinta muito uma coisa inalcançável e também irreal. Sim. Irreal. E o que não mostra, ninguém mostra nas redes sociais é justamente isso. O cara come no miojo um ano. É. Porque ele não é nada, do nada ele aparece, começa no Instagram, é o jatinho no fundo, é no... E ninguém conta a trajetória. Sim. Tem uma coisa que eu tenho um bode com o Flávio Augusto, eu acho ele foda. Sim. Eu já falei algumas vezes aqui. Eu gosto muito dele. Ele é muito foda. Ele é um puta cara foda. Eu acho ele genial. Só que eu vi ali no Flow, por exemplo, ele corrigiu esse discurso. Aham. Ele corrigiu, porque o Monarco fez uma pergunta pra ele justamente meio que cutucando isso. O que ele fez, ele teve uma sorte que 99% não teria. Sim. Que ele ia lá fazer um empréstimo com cheque especial e abriu uma empresa e dá certo. Quanto brasileiro fez isso e se quebrou? É. E aí, dá a entender em todo o discurso dele e aí não pode que lá no Flow ele conseguiu ser um pouquinho mais detalhista, mas ainda ele mantém esse discurso, eu acho até pelo marketing, que foi fácil. Ele pegou os 20 mil dólares lá, montou a WhatsApp e tipo, dá a entender que em seis meses ele estava faturando meio milhão de dólares. É o que ele fala. E não é. Se ele estivesse aqui na minha frente hoje e ia perguntar, não, amigão, não quero saber. Isso aí todo mundo já sabe. Eu quero saber qual foi o momento que você comeu miolo, perrengue. Mas você sabe... Quando você chorou no banheiro falando vai dar merda. Era isso que eu queria ouvir dele. Porque ele teve isso, só que ninguém fala. Mas você sabe que eu gosto muito dele, assim. Não, é foda. Acompanho ele há muito tempo e eu tenho meio essa pira de ficar analisando a galera que empreende e quero saber a história, quero saber como é que foi e tal. E eu vi um podcast que ele fez, inclusive, esses tempos agora, uns dois meses atrás, e ele falou que na pandemia eles quase se ferraram. Ele falou que foi a pior fase. Foi a pior fase. E aí depois eles conseguiram reverter a situação. E aí ele fala uma frase que eu acho o máximo que é estabilidade não existe, ou você está crescendo ou você está morrendo. E eu acho que é isso. Sensacional, é. Porra, é um cara que é bilionário, entendeu? Ele tem essa visão e ele divulga essa visão e eu acho que você tem que ter essa visão. Porque você achar que você está ganhando bem, que você está bem, que está tudo certo e cair nessa zona de conforto é muito fácil também. Não, e eu sabendo disso já cometi já esses erros e cometi recentemente, inclusive. No final do ano passado, virou o ano, eu estava muito... Vamos aí. Estou muito na boa, estou muito sossegado. É. E é muito que eu me ferrei. É. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu acho irada dele, assim, é esse ponto de vista, assim, que você sempre tem que estar querendo evoluir, querendo fazer mais. O que você pode criar de mais produto dentro da tua empresa? E falando muito de venda, não é o que você vende necessariamente, mas é como você vende, né? Exatamente. A gente, por exemplo, na Pink, a gente vende registro de marca. Tem empresa de registro de marca em qualquer esquina. Mas você faz isso de um jeito novo. Mas a gente começou a vender de um jeito diferente, com uma entrega diferente, com uma identidade visual diferente, com um atendimento diferente, para um nicho diferente. E aí, isso nos dá uma personalidade de marca muito... Eu acho incrível, porque você não reinventou a roda. Não. Você só redesenhou ela, atualizou. É. E o que ninguém pensa em fazer. Exato. Foi o que eu fiz com a produtora, mais ou menos, assim. É. E isso está muito vinculado com inovação, né? Inovação não é necessariamente você criar algo do zero. É. Mas é a proposta, é como você vai entregar aquilo. Sensacional, exatamente. É, por exemplo, The Coffee. É um café. Hoje, eles estão com loja fora do Brasil, já. E eles começaram em Curitiba. Ali na... Estão pagando? The Coffee? The Coffee? The Coffee? Olha, e ela gosta de café. Ela já tomou uns cinco aqui, ó. Eu amo. maior prejuízo. Inclusive... Essas cápsulas são caras. Você pode parar por aí. Não vai... Se quiser agora é só água. Eu vou trazer as minhas. É o próximo. É... Inclusive, conheço pessoas que trabalham no The Coffee, ó. Ó. Oportunidade. Oportunidade. Que eu boto a maquininha aqui, ó. A maquininha da... Que eu nem sei a marca da maquininha. Enfim. Se a gente... Pra gente falar... Pule. Pule. Isso aí. Mas, enfim... E eles criaram um branding, né? Que nem a Starbucks fez. E é muito disso. E eu acho que agora, como a gente tem essa expansão de conhecimento muito grande, né? Que a internet nos dá. Tem muito conhecimento na maior biblioteca do mundo. Que se chama Google, né? Exatamente. Google e YouTube. Então, você consegue fazer e ver qualquer coisa, né? Então, eu acho que isso nos possibilita muitas fontes de inovação e, enfim, de outras visões sobre o mesmo, assim. Eu acho que uma coisa que também a galera não pensa como empreender, né? A pessoa acha que tem que começar uma coisa do zero, né? Que tem que inventar a roda. Exatamente. Ah, não. Mas já tem muito. É. Também tem muita cafeteria, mas é o que você falou. A The Coffee deu esse exemplo. Sim. Então, tá. Foi lá e fez diferente. Alguma coisa mudou. O que é? Às vezes você não percebe. É. Mas tá dando um pequeno detalhe essa entrega é uma entrega diferente. Não, eles abriram em Paris agora. Nossa Senhora. Tipo, bizarro. Então, é isso. Assim, eu acho que o tipo de valor que você gera é muito mais importante do que qualquer coisa. Muito mais importante do que o produto. Muito mais importante do que o preço. Muito mais importante do que todos esses fatores. E empreender é isso, né? Tá muito vinculado à inovação, né? Sim. A criatividade, a inovação e é... Faz tudo... Tá tudo no mesmo universo. Na Pink, por exemplo, você tem... Qual é a reação dos teus clientes, essa percepção dos teus clientes? Entendeu? Como é que eles percebem isso? Eles comentam alguma coisa? Eu quero saber o que ela fala. É. É diferente. Quando a gente começou, a gente tinha o cu na mão. Na verdade, foi bem isso. A gente tinha o cu na mão. A gente falou, cara, como... Será que a galera vai botar fé num negócio cordeirosa que usa meme, que fala palavrão, que... Enfim, né? Porque, querendo ou não, a gente trabalha com uma coisa administrativa, burocrática pra caramba. Só que foi exatamente ao contrário, porque a gente criou conexão com o nosso público. Nosso cliente era a economia criativa. Então, faz muito mais sentido eles contratarem a gente que entende o que é um processo criativo, um processo de naming, um processo de branding, o que que é... Qual é a dificuldade de você criar uma ilustração? Qual é o processo pra que você chegue naquele fim? É... E todos esses inúmeros fatores. É... Porque eles contrataram uma empresa que é quadradinha, que usa times, sabe? Itálico. Essa empresa... Essa empresa... Então, você tá pegando uma galera aí de uma... Mais jovem, galera da internet. Total, total, total. Que é o que tem mais grana. É... É uma galera que sente a necessidade dessa conexão. Sabe? Você não vai pegar uma clínica de odontologia, não? Porque não vai ter... Não, e uma coisa também que eu acho que é uma coisa que eu demorei muito pra entender como empreendedora, você deve ter percebido isso em algum momento também da tua carreira empreendedora, é que nem todo cliente serve pra ser seu cliente. Sim. E tá tudo bem. Sim, tranquilo. Tá tudo bem. Eu tinha muito essa visão que quanto mais cliente eu tivesse, mais dinheiro eu ia fazer, maior ia ser minha empresa, mais bem-sucedida eu ia ser. E não é se hoje eu, com todo esse branding, essa persona que a minha empresa traz, que é jovem, moderna, fala palavrão, a gente tem... Trabalha com artista, a gente trabalha com arte, a gente tem essa pegada mais descontraída. Se hoje a gente for atender um cliente mais velho, né? Mais quadradinho, que vai querer fazer uma reunião presencial, que vai querer fazer uma... que vai querer uma proposta, um contrato escrito, impresso, pra poder assinar, eu vou atender esse cliente? Vou, óbvio. Mas quais são as chances desse cliente ser feliz nessa relação comercial comigo? Sabe? Ele não vai ter identificação com a minha empresa. Isso eu sou muito parceiro seu, porque é a mesma coisa, aqui na produtora tem cliente pelo... Às vezes eu recebo por e-mail, por exemplo. Pela estrutura do e-mail, eu já faço isso, gente. Assim, eu não sou uma produtora que está milionária, nada disso. Só que eu sei que vai ser um processo dolorido pra todo mundo. Não sou o que ele está procurando, não adianta eu forçar a venda, porque vai ser um relacionamento ruim, vai ser um trabalho que vai ser desgastante pros dois lados. Sim. Então pela estrutura do pedido de orçamento, como já vem assim, tipo, exigindo coisa, eu falo, não amigo, você não vem mandar na minha casa. Você não entra numa cafeteria e manda como é que... Não. Não chega dando ordem nas empresas que se refrequentem, não na minha. Também não vai dar. Então isso já me irrita. Então eu já não respondo. Respondo, estou com a agenda cheia nesse período, tchau. E os que eu forcei pegar... Dá merda, né? Todos deram. Não deu merda, não deu processo, mas assim, todos me incomodaram. Não, dá merda no sentido que não é um cara que vai... Acabou o nosso contrato, eu não quero renovar com você, desculpa, não rola. E não é um cara que vai sair falando bem de você. Não vai. Entendeu? Então o pós-venda não é uma coisa certa. Agora, entende o que você faz, que está no mesmo rolê que você, que, enfim, escuta o que você escuta, que tem a mesma conexão com você, tem essa sinergia. E aí você não cria clientes, né? Você cria uma comunidade que compra o que você lançar. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma cerveja. Opa! Dentro da Pink, que é uma cerveja rosa. Por que você não começou falando isso? Porque eu sou uma caixa de surpresas. Por que você podia ser sacada de sua cerveja? Mas a gente não vende ainda, a gente ainda está estudando esse mercado. Você não trouxe nem para eu experimentar? Posso trazer. Depois, nas próximas... Spoiler! Pode trazer, que eu quero experimentar. Mas, então... Manda fazer artesanal. Não, para. O assunto vai ficar na cerveja. É artesanal, é artesanal. E ela é rosa. Ela é pink. A cerveja é rosa? É pink. É. É pink. Está falando do rótulo ou do líquido? Não, ela é pink. Ah, mentira. Juro. Não é? É pitaya com maracujá. Ela é pink real. Tu toma, Fê? Tomaria? Pink beer. Pink beer. Pink beer? É. Pô, capaz de se emplacar, hein? Então, estamos estudando. Mas a ideia é vender mesmo ou se você só uma... Então, a gente postou meio na brincadeira. A gente fez para o final de ano da empresa, para a equipe, assim, para o time. E, meu, os clientes ficaram enlouquecidos. Enlouquecidos. Onde compra? Como é que faz? E tal. Então, a gente ainda está estudando esse rolê, essa possibilidade. Mas é sobre isso, entendeu? A gente tem hoje uma comunidade que acredita no que a gente fala, que escuta o que a gente fala. A gente não é só uma empresa de prestação de serviço. A gente é uma comunidade que fala sobre direito autoral, que fala como se proteger na internet. A gente tem uma frase que a gente sempre usa que a internet não é bailão. Não é tudo bem você pegar as coisas dos outros e sair reproduzindo como se não tivesse direito nenhum, como se não tivesse proteção nenhuma. Então, eu acho que é isso. Hoje, a gente tem que... Como tem muita galera empreendendo, e tem, e eu acho ótimo isso, porque concorrência eleva o nível, a gente tem que criar alguma estratégia para poder se manter no mercado. Então, se você não tem muito aporte, se você não tem muita grana para investir muito pesado desde o começo, com tráfego, com, enfim, ads, com tudo, fazer uma puta campanha de marketing, colocar influencer falando de você por todos os lugares, você tem que criar algum nível de conexão com as pessoas. E é sobre isso, sabe? Tipo, literalmente, é você criar pontos de identificação com o teu público para que você vá criando essa sinergia, essa comunidade. Então, por exemplo, hoje, a gente manda um relatório mensal do registro de marca, a gente manda com GIF. E a galera posta no Instagram. Tipo, é um relatório de registro de marca. Mas a galera posta no Instagram, a galera adora, a galera acha lindo. Por quê? Porque eles entendem, eles curtem, eles estão ali nesse, eles têm essa relação com a gente como marca. Então, acho que isso é muito massa, assim. E eu acho que hoje é o grande lance. É você estabelecer essa humanização dentro do teu negócio se você quiser sobreviver. Sim. Porque a não ser que você seja muito bom ou muito próximo do teu cliente, você não vai se manter. Se você não tiver muita grana. Sim. Eu sou um cara que eu não sei... Agora, vamos lá. Vou jogar uma observação minha aqui para você analisar. Tá. Eu já ganho a minha confiança nesse quesito. Eu sou um cara que eu tenho um conflito interno dentro de mim mesmo. É. Que eu gosto muito, eu gosto de ser eu o tempo inteiro. que todo mundo vê aqui sou eu o original. Aham. E eu sou assim na vida. E sou assim nos negócios. Eu não faço pose. Sim. Eu falo baixaria, eu faço piada, eu avacalho, eu zoo o meu cliente. E tudo bem. E eles gostam muito de mim. Essa é uma relação para o centro europeu que eu tenho com o centro europeu. Sim. Bem tranquila, amigo, é o que eu gosto de trabalhar. Só que eu sei que às vezes eu perdi muita coisa por não ter uma linha mais formal e eu poder manter uma, vamos supor, uma classe. Sim. Tá? Não estou dizendo que eu vou aceitar ou aceitar clientes que não me cabem, mas manter uma postura profissional que eu não mantenho essa postura profissional e já deixei de ganhar muito dinheiro por não ter essa postura profissional. Essa é a postura porra louca que sou. Sim. Entendeu? Por um lado me dá muito certo e por outro lado dá muito errado. E aí, o que você acha dessa minha... Eu acho que entra aquilo que a gente estava falando. Tem que ver o que é inegociável para você. Ser você ou ganhar muito dinheiro. Às vezes para você ganhar muito dinheiro você precisa... Dependendo do mês eu gostaria muito de ganhar muito dinheiro. Dependendo do mês eu queria ser eu. Então é isso. Uma vez até eu vi o Primo Rico falando isso. Que a coisa mais legal dele ter ganhado muito dinheiro, dele ter muito dinheiro não era ele poder comprar uma Ferrari. Era ele poder ser ele mesmo. Ele não precisava agradar ninguém. Isso. Então eu acho que... Isso é do cacete. É. E andar de moletom. É. E fazer o que você quiser. Entende? Então eu acho que é isso. É você entender o que é inegociável. É óbvio que ele muitas vezes deixou de falar várias coisas que ele gostaria. Principalmente em vários babados que teve aí pela internet. Mas para ele é inegociável que ele tem uma boa imagem. Porque ele tem um grupo atrás dele. Ele tem toda uma empresa que vende através da imagem dele. Então eu acho que é isso. Sabe? É você entender. Mas uma coisa que eu acho legal assim é sempre vai ter o cliente para comprar o teu produto. Você sempre vai ter a tua galera. Sabe? E eu acho que é isso. Sabe? Quando você encontra a tua galera tem muito mais chance de virar. Porque você consegue criar um conteúdo direcionado. Você consegue fazer uma divulgação direcionada. E tem muito mais chance dessa pessoa sair falando bem de você e te indicar. agora quando você abre um negócio muito amplo para todo mundo que agradar todo mundo não vai rolar. É impossível você agradar todo mundo. Nem Jesus Cristo. Foi ótimo a tua resposta. A resposta matou a pau. Matou a pau. Já estamos para o finalzinho. Agora já que ela já deu essa resposta já mudou a minha vida. Agora é inegociável. Quer contratar Lurivídeos eu sou isso. É isso que você vai ter entrega. Não vou fingir não vou lá de blazerzinho não vou chegar de carrão meu carro é todo ferrado e você sabe que já aconteceu de cliente olhar meu carro porque eu tenho um carro bem merda e adoro meu carro bem merda e outro dia eu vi ele falou o gal milhão troca de um filho nem a pau eu mando como esses barulhos que tá fazendo pra que eu vou trocar tá me levando me trazendo não tem ninguém quer me sequestrar ninguém me pede nem dinheiro no farol eu gosto porque é uma coisa que eu não ligo eu não ligo pra carro eu não ligo pra nada de ostentar então eu já tive em clientes que aconteceu isso o cara viu eu estacionando meu carro trabalho fechado última diária de gravação o cliente viu eu vi que ele olhou o cara chegou num puta carrão e ele virou pra mim assim no meio da gravação no final ele virou assim me juntaram então tá muito caro o teu trabalho o cara queria desconto num trabalho fechado cara eu fiquei tão possesso quase fui no pescoço falei uma par pro cara porque o cara viu meu carro falou tá passando fome e vou chorar juro por Deus isso é recente inclusive se você estiver ouvindo você sabe que é contigo Zé então esse cara não serve você ser o cliente não justamente sabe o que aconteceu eu falei com a pessoa intermediou o trabalho eu falei eu tô entregando não me liguem mais não me liguem mais é isso e às vezes é livramento não me liguem mais era uma empresa grande era uma empresa grande eu não quero mais é poxa já é muito antiético o negócio desse total é muito antiético muito feio mas voltando pano de fundo Curitiba Podcast é Curitiba sim você é curitibana? sou curitibana oh original original tá com pouca original de fábrica aqui a galera mais é imigrante original e o que você mais gosta aqui em Curitiba o que mais te prende aqui eu já sei que você gosta e muito gosto o que mais te prende aqui por que você não foi morar em São Paulo com toda essa tua ambições eu acho que primeiro a galera assim eu tenho muitos amigos aqui e família também porque né sim é isso é negociável é negociável isso é negociável é negociável pra mim é mas eu gosto muito da cidade assim eu gosto eu acho que a gente é muito crítico então falando pro dentro desse mundo empreendedor tem essa máxima que se um produto funciona em Curitiba ele funciona em qualquer lugar do Brasil todo mundo vem testar tudo aqui porque a gente é muito crítico então eu gosto de ser uma das críticas dessas pessoas críticas quem chegou aqui já meteu no pau no meu podcast já falou não tenho críticas me viu cinco minutos não tenho críticas de ser uma dessas pessoas críticas e também de validar meu produto aqui porque faz sentido lembrando que várias tivemos duas startups eu acho que se eu não me engano ano passado que viraram um unicórnio que é um bi né é isso? André é isso? um bi? agora tem esses nomes diferentes pra simbolizar mas eram de Curitiba tipo no Brasil e uma delas era de Curitiba então porra irado a gente é muito bom aqui tem uma galera top uma galera top exato então eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto eu acho que as pessoas assim eu não concordo com esse estereótipo que Curitibano é grosso que Curitiano eu acho que Curitibano é estratégico ele não é mal educado ele não é não, ele é estratégico e eu gosto disso assim eu acho que isso é bem bom isso é bem legal não, eu não concordo com a questão do 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 fechado ou mal humorado eu não concordo não tenho essa nunca tive essa visão é não é expansivo como paulista não eu senti bastante diferença quando cheguei aqui você é paulista eu senti eu entrava na forma assim bom dia boa tarde aí eu quero um door flex tá caixa é assim eu falava caramba ninguém responde eu já acostumei só que é uma coisa que eu falo eu vou repetir faz tempo que eu não repito no podcast qual a diferença do paulista a minha vivência não estou sendo generalista é isso generalista todos os meus amigos eu conhecia muita gente que nem você lá ninguém nem sabe se eu estou vivo porque a amizade lá é muito instantânea é do momento você é o melhor amigo do mundo por um período acabou o interesse sumiu é muito frágeis as relações então você entra no Uber lá você bater papo com o Uber ficar amigo do Uber ele já te leva pra casa dele faz churrasco dorme na casa dele melhor amigo bebe uma semana daqui a pouco ele tá do lado da rua ele não atravessa pra te cumprimentar as amizades são muito frágeis não são verdadeiras aqui é o contrário aqui é mais difícil a penetração com o curitibano ele é mais analítico não dá confiança fácil mas depois que você tem uma amizade com o curitibano ele é amigo mesmo se eu sumo se eu deixo falar com alguém ele diz tá vivo é estratégico é estratégico é isso é isso que eu enxergo eu consegui identificar isso bem rápido e eu acho a cidade linda também eu acho que eu acho ela maravilhosa e a segunda todas as perguntas clichê você viu que as duas perguntinhas clichê puxando o saco de curitiba e indicação gastronômica se você pode dar uma indicação gastronômica sem ser clichê também a minha pergunta é clichê se você começar a falar os clichê gente eu sou eu sou taurina eu sou taurina com touro ou seja eu sou a pessoa que mais gosta de comer eu só dou dinheiro na minha vida comendo e bebendo é isso é que nem eu por isso que eu tenho carro merda é muito dinheiro com bebida e comida é isso prioridades prioridades então assim é com certeza putz deixa eu pensar eu acho que tem que ser um não não se você quiser falar uma lista aqui tem problema pessoal pegue o caderno pegue o caderno anote a receita pegue o caderno vamos lá não mentira mas ó eu acho eu gosto muito do barulho muito 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 eu gosto muito do madá que é pizzaria que é da do madaloso do madaloso do madaloso que eu acho uma delícia o lugar também é muito legal e putz não sei o que mais que a gente gosta muito flame? flame flame chama? mas eu não amo isso não é uma indicação essa parte já era tá ao vivo não é Matilda Matilda também é muito bom Matilda Matilda é pizzaria também pizzaria você gosta de pizza então? amo gostar gosto gosto o que você acha do taisho? eu comecei não eu tô gostando muito de um japonês que chama no iiii amigo tá ligado no japonês aí no kei chama é perto da praça da Espanha que é assim é uma merda você vai lá você não vai gostar mais de nenhum japonês não está me pagando porém poderia poderia né ou dá um bolet grátis cupom é gosto muito faca facada ou de boa? facada facada mas é bom mas é bem bom vale a pena vale a pena quando fizer o episódio 50 aqui eu vou rodar todas as indicações porra legal por favor se vocês puderem não me cobrar porque senão eu vou ficar pobre eu vou ficar com aquele carro merda o resto da vida porque se eu tiver rodado 50 restaurantes chola que falou doido já é 52 eu quebrei brigadão viu obrigada você muito feliz espero te ver muito aqui nesse lugar vamos ver vamos ver ah eu sempre esqueço e fico reclamando se inscreva compartilha joinha o joinha que dá um up né joinha o sininho né sininho notificação a gente tá no spotify no tiki os cortes estão no tiki tem o canal de cortes nunca falo do canal de cortes tem o canal de cortes oficial é como é cortes do curitiba podcast eu já esqueci cortes do curitiba podcast tá no tiktok é a mesma coisa no tiktok tem uns cortes nos rios do instagram né no quai tamo no quai tamo no quai desculpa pela propaganda insuportável do quai é chata pra caralho é isso aí gente brigadão até o próximo 1 0 0 0 0 Obrigado.